Bom pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aprender um pouco sobre os BSP. Aqui ó, Modes, tá? A aba Modes, e você pode acessar os BSP. Nós temos aqui essas primitivas da Unreal. Primitivas por quê? Porque os BSPs estão, desde a primeira versão da Unreal, do motor gráfico, antigamente só criava cenário com esses aqui, com esses brushes, certo? E aqui na Unreal, ele já tá bem evoluído. Tá, meu pivô sumiu. Eu preciso habilitar, então eu venho aqui e clico aqui, certo? Como eu estava falando, aqui na Unreal, na versão 4, no motor gráfico Unreal Engine 4, o BSP já está bem evoluído. Olha, nas versões anteriores, eu posso citar o DK, tá? Lá você, é, você cria o, traz o BSP, faz o teu ajuste, você teria que dar um build, renderizar o BSP, tá? E aí, você fizesse qualquer alteração, tá? Porque aqui eu não tô com o Edit Geometry Ativo, a ferramenta que você pode fazer edição no Brush. Então, imagina que eu tenho ali, eu, eu, antigamente eu, se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, eu teria que dar um build, tá? Eu ia copilar. E pra, pra em seguida, ter esse resultado aqui em tempo real. E agora não, ó, ele já é atualizado, certo? No mesmo momento em que eu já altero, certo, a forma. Olha aí. Então, eu, por experiência, já vivi esses momentos. Já, eu, os primeiros cenários que eu fazia era com o BSP também, certo? E quando o cenário, ele já vai tomando forma, que você já tenha a iluminação no cenário, e você ainda continua fazendo essas edições, vai ficar, vai ficando bem pesado, tá? E agora não, aqui, ó, com simples cliques, eu já consigo fazer essa edição, e já é atualizado em tempo real, em tempo de execução, certo? Bom, mas, daqui a pouco eu explico sobre o Geometry Edit, Edit Geometry, como vocês quiserem chamar. Olha só, acessando então aqui o Mode, vindo aqui em BSP, você pode trazer essas ferramentas aqui, ferramentas não, essa, essa, é, essas geometrias. Aqui, ó, só arrastar, clique e arrasta, traz pro editor, tá? E, bom, aqui, ó, basicamente, nós utilizamos, assim, pra criar o cenário mesmo, nós utilizamos as malhas estáticas, tá? As malhas estáticas são, né, são ativos também, que, por sua vez, são polígonos, assim como os BSP, ó, também, certo? Só que o BSP, ele é interpretado de uma, ele é diferente, né, interpretado de uma forma e a malha estática de outra, tá? Tem algumas particularidades que o BSP não tem, que a malha estática tem, e vice-versa, tá? A malha estática é algo que você traz de fora, o BSP é algo que tem interno aqui, ó, apenas no editor, tá bom? É uma, é uma, é uma, é uma, essas geometrias, elas são limitadas, tá? Nós não podemos fazer qualquer coisa com elas, né? Por exemplo, posso citar o Max, ali nós temos o aplicativo 3D de modelagem, e apenas com um box nós conseguimos criar qualquer coisa, né? Um personagem, parte de um box, uma arma, um carro, uma casa, qualquer coisa, tá? Tá bom? Aí, e aqui no editor, você pode também associar e achar que você vai modelar, sair modelando, não. Então, já tirando dúvidas, o editor não é um software de modelagem, você não cria objetos. E, alguns são criados, né? Por exemplo, se eu quero criar uma parede aqui com o BSP, eu posso simplesmente aqui, ó, ativar a ferramenta aqui de edição do BSP, e aí, basicamente, eu tenho uma parede, ó, tá certo? Eu posso converter esse BSP em uma malha estática, tá? Se eu quero fazer algumas edições, aqui, ó, mais a fundo, eu posso clicar em Extrude, aparece essa mensagem aqui todas as vezes, que você clicar, e você consegue dar Extrude no BSP, certo? Você consegue criar segmentos também, Ads, aqui, eu vou explicar mais a fundo, certo? Mas, voltando aqui, deixa eu dar um CTRL Z, nós podemos fazer algumas edições não avançadas, tá? Com o BSP, tá? Bom, como eu estou, é, voltando agora do começo, pra reexplicar, o BSP, tá? Tô repetindo bastante, é, partiu sempre do Downreel, tudo bem? Bem, desde a primeira versão do motográfico, nós temos o BSP, então, os cenários eram criados com ele. Sabe aqueles cenários? Eu vou até citar um exemplo. Não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Quem de vocês conhece ali o CS, né, o Contra Strike? Jogo de guri mesmo, hehehe. Entendeu? Então, por que eu citei esse jogo? Aquele jogo não foi criado com esse fotográfico, tá? Foi criado com o Valve, né, da Steam, lá, não sei. Não sei muito. Mas, só o exemplo que eu quero chegar, onde eu quero chegar, é o seguinte. Os cenários, aqueles do 1.6, aquelas primeiras versões, até aquele jogo, eu esqueci o nome do jogo. Half-Life, acho que é isso. Que é, foi usado como base, né? Base desse jogo foi o Contra Strike. Ou, não sei se foi ao contrário, não sei. Mas, utilizaram ali os códigos e algo mais. Pra desenvolver o jogo. É da mesma produtora. Mas, ó, onde eu quero chegar, né, pra resumir. É que, se vocês perceberem lá, você pode até digitar, caso não é do ramo de jogos, nunca chegou a jogar. Você pode digitar Contra Strike aí e pesquisar. Os primeiros cenários, ele era, basicamente, sabe? Aquela coisa bem brusca mesmo. Cenário bem em minha boca. Construída apenas com um box mesmo. Você percebia claramente, né? Ou até mesmo, voltando bem mais atrás dos primeiros jogos a serem criados. Os cenários eram totalmente quadrados. Então, obviamente, né, naquela época, as coisas eram mais simplificadas. Hoje, então, com a tecnologia totalmente ao nosso favor, nós podemos ir bem mais além. Então, ó, associo o brush, aqui, o BSP, aqueles cenários. Você não tem um cenário totalmente desenvolvido com o BSP. Você tem cenários mais básicos com essa ferramenta, certo? Pois é. Então, olha, box com box, eu posso criar parede, eu posso criar teto, certo? Eu posso criar piso, posso criar um pilar. Eu tenho outras formas geométricas aqui, ó, como o cone. Você pode criar, ó, pra fazer um, como eu posso dizer, o topo de uma torre, ó. E por aí vai, você pode soltar a tua criatividade, ó. Imagina, eu quero criar um castelo, olha só. Vamos lá, vamos brincar um pouco aqui com o BSP, tá? Lembrando, ó, sempre, se eu quiser fazer alguma edição, eu posso utilizar aqui o Edit Geometry. Eu posso dar segmentos, eu posso dar extrude, eu posso fazer várias coisas, tá? Olha só, então, com os BSPs eu consigo fazer, sabe, esses cenários mais básicos aqui. Que não exige tanto esforço. E por que eu tô explicando tudo isso? Porque, na verdade, o BSP, ele ficou com um papel específico de criar protótipos de cenário. É, digamos que você tá desenvolvendo o teu cenário, e você deseja fazer ali um protótipo em 3D, um sketch, né, do teu projeto. Antes de você, de fato, começar a modelar, sabe, colocar ali o piso com o material específico, a parede com o material específico, você, ah, eu quero, primeiramente, ter ali a noção de medidas, eu quero saber como é que vai ficar o espaço, eu quero saber, ter uma noção já de como vai ficar a iluminação, então você pode utilizar essas formas geométricas pra criar o teu protótipo, tá? Eu considero esse protótipo, tá? Coloque entre aspas, voltado para games, né? Os level designs, eles têm esse papel de criar ali o... não só o concept, né, em 2D, depois pra passar pra 3D, pra ter uma noção melhor de espaço, e tudo mais, tá? Isso aí se desenvolve em equipe, né? Se você é indie mesmo, tá fazendo o projeto sozinho, tal, eu acredito que você não vai chegar a utilizar o BSP pra fazer protótipos, tá? Mas tô apenas dando a... explicando mesmo sobre a função do BSP, tá? Olha, mas você pode utilizar pra fazer bons cenários também esse BSP, só lembre que é bem limitado você utilizar, tá? Mas olha, dá pra criar base sim, senhor. Nós podemos criar o piso, nós podemos criar o teto, que é uma forma bem básica mesmo, né, um plano, algo do tipo. Dá pra se criar com essas ferramentas. Certo? Então, olha só, eu tenho aqui... Digamos que aqui eu esteja desenvolvendo um protótipo, olha, que legal. Eu posso trazer pra cá, ó, tem até escadas, olha, eu posso editar isso aqui, tá? E como eu posso editar isso aqui? Algumas, ó, pra fazer edições padrões aqui, eu posso utilizar sempre, sempre, tá? Qualquer ferramenta que você trouxer pra cá, seja uma malestática, seja um... Até essas ferramentas aqui, ó, do editor, olha só, você pode... Você vai sempre acessar aqui Detail, 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 pra alterar ou mexer nas configurações. Então, ó, o BSP é da mesma forma. Em Detail eu consigo colocar os materiais, eu consigo ajustar a coordenada do material, Eu consigo transformar em uma malestática, eu consigo fazer alterações padrões aqui, ó, por exemplo, Mexer o ângulo, mexer o ângulo não, é alterar aqui a posição no eixo X, o radium, olha só. Alterar os segmentos, certo? Tudo bem? E Yara, Yara, Yara. Da mesma forma tem o Box, tem o Cone, olha, de Detail eu consigo acessar essas ferramentas, certo? Acessar essas opções. A escada também, olha, tem funções diferentes aqui, ó, pra mim, dá... Colocar mais degraus, tá? Aqui, ó, ajustar a curvatura dessa escada, certo? E isso aí. Aqui também, olha, eu tenho três tipos de escada pra trabalhar, eu tenho uma esfera, olha aqui, ó, Sphere. Aí aqui, ó, tá bem quadriculada, eu posso também acessar o Detail, aqui, ó, alterar a... Os segmentos, certo? O Tessellation aqui, ó, seria a... É, essa aqui é uma esfera, não é uma esfera comum. Então, no Max também temos uma esfera desse tipo aqui. Ok. Ela é quadriculada, triangulada. E temos essa opção aqui, como eu havia dito, de criar uma mala estática, tá? Eu não vou clicar nisso agora, eu explico no... Mais adiante no curso, vocês vão ver essas opções. Mas, ó, basicamente é só criar aqui, ele vai pedir pra dar o local onde você quer salvar, Dentro do Content Browser, certo? Sempre, né, lembrando, ó, o Content Browser, o navegador de conteúdo aqui, ó, é o gerenciador. É onde vai ficar armazenado todos os ativos, materiais, BSP, malha estática. BSP não, né? Apenas se você transformar o BSP numa malha estática, escolher uma pasta, ele vai ficar ali salvo como malha estática, tá? E, por sua vez, você pode exportar ou migrar para um outro projeto, como foi explicado nas aulas anteriores. Bom, então, aqui a introdução mesmo, depois vamos aplicar materiais, nós vamos mexer aqui nas coordenadas, Conhecer um pouco mais aqui o que você pode fazer e como você pode trabalhar com o BSP, tá? É isso aí, nos vemos na próxima aula e até daqui a pouco.